ele é cantor tem alma sertaneja com a sua música nova só nascendo de novo o clipe você confere no YouTube já tem mais de 250 mil views no YouTube Matheus que delícia tá na cama com você Oi Aninha Oi pessoal na cama com a Jota Matheus Vargas para vocês indica para galera cinco top músicas para as pessoas ouvirem a dois ou ouvirem na sofrência cara acho que assim a dois a dois a dois tem um CD do Bruno Marrone que eu gosto que é um amarelo mais antiguinho assim que eles gravaram não era nem estúdio quando eles gravaram é o do dormir na praça é eu tenho dormir na praça tem gosto quando as suas mãos vem passear no meu corpo para tomar um vinhozinho sempre recomendo também o Luiz Miguel que não é um sertanejo mas caliente para vocês contadores né para como a gente diz beijar na boca pelado então eu recomendo deixa eu ver tem muito ainda Cléber Calonso Menino Bão também que tem música romântica Jorge Matheus recomendo é quem não já sofreu por um Jorge Matheus né Hino de Tãozinho Chororó e Leandro Leonardo né pessoal e agora eu vou fazer um quiz para você qual dessas frases você usa ou você usaria como cantada alternativa a Dona Maria deixa namorar a sua filha B e olá em casa e é desse jeito que a gente se ama C lê 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 se eu te pegar você vai ver ou D então esfrega requebra esfrega esfrega no cumpadi esfrega no cumpadi então fica aí a dica pra você essa é quase um rap gente meu pai misturou aí a época de Emeline com Leandro Leonardo e essa música você é uma pessoa que você apaixona fácil eu sou é do mesmo jeito que eu apaixono desapeca papai então se você gostou fique ligado sempre no Na Cama com a Jota sempre gente tchau prazer tá aqui uma delícia ir pra cama com você vamos pra cama mais vezes a hora que você quiser só me chamar na hora